Tem ex que você quer ver longe, né? Não quer nem mais ouvir falar, mas tem ex que de repente serve pra outra pessoa, será? Você recomendaria o seu ex pra alguém, hein? Será que a mulherada recomenda? Você recomendaria algum ex-namorado pra alguém, assim? Não. Não? É tanta ex assim? Muito mulher aí, tá, né? Ah, não, 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 sim, é? É, porque ele sendo feliz, eu vou ser feliz. Que legal! Ah, eu acho que não, se terminou já era, né? Não serve nem pra outra pessoa? Eu acho que não, acabou, acabou, já era. Você recomendaria o que então, pra inimiga? Pra inimiga sim, pra inimiga sim. Por que eu não prestava muito não? Não, eu prestava não pros girões. Também não, a fila anda, minha filha, bola pra frente. Recomendaria sim, recomendaria de modo que já fiz também, e foi uma pessoa muito importante na vida desse amigo, como foi na minha também. Não, porque fica meio complicado, né? Às vezes vai afetar a amizade, se não der certo, né? Vai falar, poxa, você me colocou lá em rascado e veio de me ajudar. Seria dar errado. Tá certo, obrigada. Isso é coisa do passado, acho que não convém te indicar uma pessoa, né? Que ficou com a gente pra... Ficou sua amiga, né? Aí você tem um amigo que tá sozinho, poxa, namorei com ela, mas ela é gente boa, não rola isso não. Ah, eu nunca passei por isso, de repente eu até indicaria, mas eu nunca parei pra pensar na situação. Recomendaria sim. Isso aconteceu ou não? Não, ainda não, mas se tiver oportunidade eu recomendo sim. Se for a gente boa, eu apresentaria. Não tem ciúmezinho não? Não, não, não. Passou ou passou? Passou, passou. Rapaz, recomendaria, recomendaria muito não. Hoje não. Depois vai alguma coisa assim, um problema assim, aí não vai dar certo. Pra algum inimigo você recomendaria? Também não, também não. Cara, puta, nem pros outros serve. Não, nem pros outros serve, não serve pra mim, nem pros outros. Só com as inimigas.